Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Fedelec.br Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui, rapidinho só para trazer para vocês o resultado do sorteio Preencheu lá o formulário do sorteio, que era esse aqui, seria 3 ganhadores, valor de 10 reais O pessoal pode escolher ou Gift ou Pix, ok? E o quarto ganhador e o último vai ganhar um Pix ou Gift no valor de 20 reais, tá certo? Então eu vou estar entrando aqui no sorteio do sorteador e colocar o primeiro até o último número dos participantes, certo? Aqui eu já deixei aberta a tabela para facilitar E como vocês podem ver aqui, tem os números do lado esquerdo E cada um vai receber um número O primeiro número começa no número 2, tá certo? E o último número começa no número 14 Então começa aqui pelo Lucas, número 2 E termina no número 14, que é o Rodrigo Vou estar pegando aqui esses números e colocar lá no site do sorteador, como eu falei para vocês E qual número que cair, dependendo de qual número que cair, vai ter ganhador, tá certo? Vamos lá Vamos colocar do número 2 ao 14 Vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador, tá certo? Os três primeiros são 10 reais O último vai ganhar um prêmio no valor de 20 reais, tá certo? Então aqui vamos colocar aqui, primeiro Vai ser uma pessoa que vai ganhar, tá certo? Do número 2 e termina no 14, ok? Então é isso, vamos lá Vou colocar em sorteio agora O resultado foi o número 12 Ok pessoal, vamos lá ver se tem o número 12 O número 12 é o nosso irmão Gabriel, do canal PereiraTV Então é isso pessoal, parabéns aí para o Gabriel Ele ganhou um prêmio no valor de 10 reais Foi o primeiro ganhador Vamos lá para o segundo Vamos lá, sortear sem repetir o resultado Um número entre 2 e o 14 O 12 já ganhou, lembrando, tá certo? O resultado foi o número 2 Ok pessoal, número 2 aqui Vamos lá Número 2 Foi o Lucas O Lucas do canal LucasGamerZoz Parabéns aí para o Lucas Foi o segundo ganhador então E ele vai ganhar o prêmio no valor de 10 reais Vamos lá, colocar aqui Sortear sem repetir o resultado Para o próximo ganhador Vai ser o terceiro ganhador, ok pessoal? O 2 e o 12 já ganharam Vamos lá O número entre o 2 e o 14 E o resultado foi o número 13 Ok pessoal? Vamos lá Número 13 É o nosso irmão Mateus Nosso irmão Mateus do canal Mateus Giovannini Parabéns aí para o nosso irmão Mateus Ele ganhou o terceiro prêmio Ok pessoal? É isso Vamos lá Para o quarto e último ganhador Nosso irmão Mateus ganhou o prêmio No valor de 10 reais Agora vai ser o quarto e último ganhador Que vai ganhar o prêmio no valor de 20 reais Ok pessoal? Vamos lá colocar Do 2 ao 14 Somente um número E vamos ver quem vai ser o último ganhador Pessoal Vamos lá Sortear agora E o resultado foi o número 6 Parabéns aí Quem foi o vencedor do prêmio disse? 20 reais Foi o William O William Ele falou que ele não tem um canal Ok pessoal? Então parabéns aí para o William Ele ganhou O prêmio no valor de 20 reais É isso aí pessoal Parabéns para todos Obrigado por vocês terem participado Ok pessoal? Quem ainda não participou na próxima Se Deus quiser Vamos estar fazendo mais outro sorteio Tá certo? E até 3 dias úteis Vamos estar entrando em contato aí Provavelmente no começo de agosto Tá certo? Então é isso pessoal Agradeço a todos que participaram do vídeo E participaram do sorteio Também apoiaram aí Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí